Vamos ver... Vé, é. Como um anjo, eu aprendi a criar amenazada ah Eu vou te avançar Porque o meu pensamento é profundo Não é ideia rasa Já que você tá confuso Eu tô sobrevoando muito mais que a NASA Ainda bem que você é da Bahia Eu tô na Zona Leste Então vem vim na minha casa Não piso no tapete Eu piso na sua cara Você não repara Na verdade é improvisação Porque esse é o ioga Vou aliviar o estresse Batendo trouxa É só sua meditação Porque você não entende o que eu faço Sabe por que? Agora tá de cinismo Você não é o cavaleiro do Rodrigo Você é o cavaleiro do cinismo Já que eu não vejo nada na sua cara Não vejo também uma métrica rara Só que esse que é o atrito Você quis ficar mais bonito Se parecendo comigo Você disse que você queria agora Criar sua asa Só que você sabe que o de por isso você vaza Você vai criar sua asa Só que deixa eu te lembrar Só que você cobra Deus cortar as todas que você criar Valeu, você não pode voar Falou que zona leste é sua casa E você não quer me convidar Tá tranquilo, não me convida Porque se é idiota Eu tiro o pé do tapete Boto o outro na sua porta Pronto Você vê que você entende Se quiser ir no nordeste Eu te aprendo surpreende Cavaleiro do cinismo Vai se fuder Eu sou cínico Quando eu digo que eu perco pra você Ai Você sabe que você falou Que é meditação Só que isso é cuzão Só que essa é a verdade Então agora vamos fazer ioga Meu amigo Eu vou dobrar o seu pescoço Mas é contra a sua vontade Tá pilga Vamos aqui, vamos Ai, quem estiver fumando aquele cigarro da bovó A hervinha mágica, por favor Dá uma distanciada aí, por favor Para as crianças em maldade Vamos lá, barulho do quem gostou das imagens Prats Bárulho do quem gostou das imagens Bota esse cara na leste 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 Bota ele, cara Isso é de cara Bota esse cara Isso aqui é leste, meu amigo Eu te conheço, você não é meu inimigo A gente já até batalhou nessa revanche Só que eu te mato e dessa vez não vai ter chance Pra você fazer uma virada histórica Já que ele aqui não é como se fosse retórica Cê sabe, cantar com fogo em você Ao mesmo tempo que eu queimo o atal da igreja católica Faço essa parada, essa bem é meio afoxo É, como se fosse pesado Sabe que esse é o tipo Já que eu te mato mano e eu não sei seu bonotipo Mas eu te quebro todo e quebro seu biotipo Esse é a pistola, só falto palavras Tem sim o que eu falo, mas sua calma tem cava Porque na minha frente você trava Mas tô tipo fagote, toma cuidado, o senhor vai destrava Esse ele se sobe da preguiça Quando ele faz a parada parei cheio de linguiça E sinceramente eu me sinto de puro vôo Porque eu não sei porque eu tô batalhando com essa carniça Por que que você veio? Você fez feio Sabe na batalha que isso aqui não é recreio Eu te parto agora no meio Eu vejo no medo que você tem no olho o seu receio Rimas em 3, 2, 1, rimas em 3 Eu vou te amassar, já que você falou muito Na verdade eu vejo o seu arquetipo Não sou de biologia, eu sou de relações humanas Ó, cabra com a casa, esse é meu biotipo Sabe que eu faço a minha rima Tá, verdade, você não emblaza Você é o Lugu, já que você é sua amiga Aqui é a terra do time, você tá distante da sua casa Por que isso você não entende? Na verdade, eu, sé a parada Fique no fim das contas, você é cobra Eu sou diferente, águia, só anda com águia Você falando muita merda, não deu pra entender Sabe por que eu tô agora na ativa? Essa é a minha perspectiva Veio dar uma bota na minha cara Lutador sempre com a esquiva e tia Já que isso, você não entende Na verdade, essa disciplina Olhando na sua cara, não sei o que desanima mais Se eu vou, sou a meta e com sua rima Por que? Não dá pra entender Agora eu faço o verso, não sou indeciso E agora eu te divido Eu não preciso de chante É a oportunidade, é a única que eu preciso Só pra confirmar, sem maldade Barulho quem gostou das rimas de yoga Barulho quem gostou das rimas de sprat Baixa DJ, solta aquele mano Eu quero que a vaga de vocês Por favor Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Eu tava aí em casa Tentei pra me corro Ela mandou sair de lá E fazer algo que preste Eu falei pra ela Que eu vou pra ir pra que era Que era pra adosir o peixe Barulho quem gostou das rimas de sprat Barulho quem gostou das rimas de sprat Eu não sou da prova de elite Mas eu vou te amassar e eu tô bem Lembrando da onde você vem Baiano, hoje não sobe ninguém Eu atiro na sua cara Porque essa é a minha parada A sua vó que ela é de prata Imagina que a cara é sempre dourada Por isso que eu vou te peneirar Eu vou te matar Eu me acosturo Não, eu vejo o futuro Não, 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 pega esse furo Acho que te amas a rima Por isso que eu nunca corro É parceira, não vou subir ninguém Até porque a minha mãe me pariu no osso do morro Como é que eu vou subir? Só que eu faço meu cristalho Porque se é de agora Você tem que subir, tem que pedir permissão Porque eu já sou da liga Você que me deu de fora, caralho Você tá entendendo? Falou de tropa de elite, você tá vendo? Só que você sabe que você com o teu suporte É nosso capítulo nascimento Que eu só trouxe sua morte É, é, esse cara não entende Ele é um idiota Eu fui no seu morro Dentro do seu morro Dentro do seu morro Com a cabeça do yoga Já que você não entende Que você é mané Eu não sou da tropa de elite Mas se tá dando de elite A minha rima que é Aê, eu vou agitar Tá em volta, tá lemão Aqueles caras que acham que garante sozinho Eu corto seu crânio Não ando comigo Eu jogo lá de bola A gente brinca no campinho Pô, você tá entendendo essa fita Você que se acredita Agora pode ser um aliado Cheiro de pneu queimado Acho que o desaudi acabou de ser torrado Pô, na verdade agora é o calibre Eu não tô torrando em cima do morro Você que queimou o seu crime Mas eu vou ter que te explicar Porque a verdade é lua e crua Você tava jogando bola Mas você precisou do meu chinelo Pro golzinho da rua Pô, depois deu seu chinelo Só que agora você não entendeu Opa, acho Acho que você não trouxe o seu chinelo Você que se tem a pena Deixa que eu te faço não Ok, eu acho que agora você percebeu Você falou de golzinho Agora nunca cabe Aí parceiro, você quer explica de golzinho Só que sabe que sua cara é o seu Vou bater na trave Não tá batendo a clave Sabe por que agora você é um idiota Eu não vou juntar onde a coruja dorme Eu mando a rima pra que a coruja acorda Mas você não tem que entender Porque o meu peitado é do avesso Eu te entorpeço, é lixo, tô no travesso Um peitão pro menino travesso Ai, o menino travesso Só que esse cara agora perdi a linha Ô meu amigo, nós não falamos de morro Travesso no morro, cuidado da tênis pimentinha Você tá entendendo do que é que eu tô falando? Sinceramente, agora você se aposenta Falou de coruja, parecido os craques Porque no seu pescoço é 360 Mas eu não morro, ainda eu vivo Na verdade, eu vou ter que bater Você não é coruja, não é águia O que você falando, deu pra entender Só que agora eu tô aqui Onde você que vai virar o torno Agora eu vencido com a Uber que ora No passado eu morri, esse ano eu não morro Mas como é o seu texto Que eu não entendo e por isso que essa é a batida Comentário é respeito de John Deixa que eu resolvo na minha vida Você falou meu que ó Sinceramente, então deixa eu lembrar Seu pesadelo, você amarelo Na minha frente vai amarelar Barulho pra esse rame Sabonoso Vamos que vamos, Ananete Barulho, quem gostou das imaginhas Spratis Barulho, quem gostou das imaginhas De Yoga Está confirmado Spratis Yoga Yoga para a próxima fase Muito barulho pro Especial Flamengo Aplausos Aplausos Aplausos